Prefeito, a respeito da educação, a gente sabe que o senhor tem um carinho muito especial com relação à educação e a gente sabe que tudo passa pela educação, não é, minha gente? Tudo. Vamos falar sério, né? Tudo começa na educação. Então, a gente tem, nós já sabemos aqui que o senhor tem destinado muito recurso, muita atenção para a reforma de algumas escolas, para a adequação, né? Como é que tem sido esse trabalho? Investimentos grandes até nesse setor, né? Sim, nós terminamos agora a reforma do Emílio de Vasconcelos Costa, aquela escola que fica à beira da 040, que atende os bairros da zona urbana isolada. Nós fizemos uma obra muito grande, Sinésio. Podemos dizer que é outra escola, que nós reconstruímos a escola, sabe? Eu vou falar algumas coisas porque muita coisa foi feita na escola. A escola tinha as portas viradas para a BR, nós viramos as portas todas para dentro, trocamos o telhado, aumentamos, levantamos, porque era uma escola muito escura e hoje é uma escola clara, que não precisa nem ter luz acesa mais durante o dia. Nós trocamos todo o piso da escola, nós reformamos a biblioteca, nós fizemos a educação infantil separada, os banheiros da educação infantil separada, os banheiros dos mais velhos, dos meninos do ensino fundamental separados, tudo novo. Fizemos uma cantina maravilhosa, toda planejada, colocamos laje em uma parte da escola, fizemos uma recepção, uma secretaria, porque não tinha na entrada da escola, pintamos a escola toda, fizemos uma sala de reuniões para os professores, fizemos um almoxarifado para material esportivo, trocamos móveis, carteiras, tudo novo, sabe? Quadros novos, tudo na escola foi trocado, tudo novo. Banheiro na sala dos professores masculino e feminino, porque não tinha, era só um. Enfim, nós tivemos um cuidado de fazer uma escola que não vai precisar de ser mexida durante muito tempo. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma estação de tratamento de esgoto dentro da escola, hoje não tem mais fossa séptica lá, o esgoto é tratado, e tudo com muito carinho, a quadra, pintura, enfim, é uma escola linda, gastamos mais de um milhão? Gastamos, investimos na educação, que eu acredito que seja o início de tudo. Essa região, que são os bairros Boa Vista, Itapuã, Pascoal, Buritis, Estrela da Ova, Itamaracá, Monte Sinai, Estância Maquiné, Fazenda Boa Vista, Buganvilha e Brasilândia, é uma região que eu sei que é muito sofrida. É um pessoal que muitas vezes eles se sentem até abandonados pela administração pública, mas é um lugar que nós ainda temos dificuldade de levar uma urbanização que eles merecem, porque é muito grande, a região é muito grande, são ruas muito grandes, bairros enormes, mas com o tempo a urbanização vai chegar lá. O que nós fizemos? Investimos na educação dos filhos desse pessoal, porque eu acredito que através da educação é que se constrói um ser humano. Então, começamos por aí, dando uma qualidade de material escolar de primeira qualidade, material didático de primeira qualidade, que é da Rede Positivo. Nós temos um IDEB altíssimo, Caetanova ficou muito bem colocada, o maior IDEB foi 7,3, a maior nota, nós ficamos com 7,2. Então, é um trabalho árduo de uma secretaria de educação, de uma secretária de educação com uma equipe muito boa e, graças a Deus, equipe de professores, pedagogos excelentes e a educação de Caetanópolis, isso eu te garanto, ela é referência na região. Ela é procurada, inclusive, por outras cidades para matrículas das crianças e a gente fica muito feliz. É um trabalho muito sério e que tem dado grandes resultados. Prefeito, o senhor falou nessas obras na Escola Emílio, uma coisa que pode ser um detalhe, a mudança das portas que estavam voltadas para a BR. Olha, gente, o pessoal da educação sabe melhor do que eu, que sou leigo na educação, mas, visitando escolas americanas, eu fiquei surpreso ao ver que as escolas, ambiente climatizado, e não tem janelas voltadas para a área de movimento. E a explicação é justamente para que os estudantes não se distraíssem. Exatamente. Então, não sei se foi nesse sentido a mudança de portas da BR, ou a questão de segurança também. Porque tirava muito a atenção dos alunos e também por questão de segurança. A gente quer uma escola segura. Nós queremos que as crianças estejam em paz, que os pais tenham tranquilidade de saber que os meninos estão bem cuidados. Essa pontuação do IDEB, que o senhor acabou de mencionar, o município conseguiu uma pontuação alta dentro do padrão do IDEB. O IDEB é o índice que mede o desenvolvimento da educação básica, não é isso? Sim, sim. E Caetano Pes está muito bem. Nós ficamos com uma nota muito boa, que foi 7,2. E, como diz aqui, quando a educação melhora... Tudo melhora. Isso é fato. Isso é fato, né?